Chupa, Estrela de Tebe! Vocês lembram dela? Aquela que causou o maior furor antigamente. Começaram a aparecer as teorias da conspiração de que existiria uma esfera de Dyson em torno dela, em torno de algum planeta, e que provaria a existência de civilizações inteligentes fora do sistema solar, fora da Terra. Lembram disso? Vamos conferir essa história? Mas antes, eu queria indicar um canal para vocês aqui. O canal do nosso amigo Juliano Canguçu, do Ciência News. Ele faz parte da nossa rede OPC, que é a rede pela divulgação da ciência correta. Então, vamos lá, todo mundo dá uma força no canal do Juliano Canguçu, chamado Ciência News. Juliano Canguçu, Ciência News, não esqueçam. Todo mundo lá, se inscrevam lá. Os meus inscritos, por favor, vão lá, dá uma força para ele. Canal pequeno também merece atenção. São canais sérios. Esses canais sérios merecem apoio e atenção. Tudo bem? Então, vamos saber o que é essa nova concorrente, a estrela de Tebe aí, que é chamada de Random Transit. Traduzindo, Random Transit, traduzindo, seria Trânsito Aleatório. Vamos ver o que é isso? Então, vem comigo. O Randall Transitor, que traduzido livremente poderia ser uma estrela de trânsito aleatório, pode agora ser a estrela mais estranha da galáxia. Os dados do Kepler revelaram 28 trânsitos na frente dessa estrela em 87 dias. O que causou isso? Vários planetas? Um planeta em desintegração? Mega estruturas alienígenas? Este é o conceito de um artista mostrando 5 dos 7 exoplanetas do tamanho da Terra orbitando a estrela TRAPPIST-1. Estes planetas foram descobertos através de trânsitos, isto é, quando passam em frente à sua estrela, vistos da Terra. Da mesma forma, os dados da nave espacial Kepler revelaram 28 transições no sistema estelar binário HD 139139, também conhecido como Random Transitor. Mas, enquanto os planetas TRAPPIST-1 possuem órbitas periódicas e estáveis, as órbitas dos objetos no sistema HD 139139 são extremamente aleatórias. Vocês lembram da estrela de Tebby, observada pelo telescópio espacial Kepler? Aquela estrela com estranhos reflexos de brilho, que ainda não foram totalmente explicados? As teorias têm variados de grupos de cometas e planetas em desintegração e até mesmo a mega estruturas alienígenas, e foi determinado que a poeira está de alguma forma envolvida. Mas agora há uma nova descoberta, descrita pela primeira vez publicamente pelo astrônomo caçador de planetas Hugh Osborne, em 29 de junho de 2019, que pode ser ainda mais desconcertante do que a própria estrela de Tebby. Está sendo chamada de transmissor aleatório, ou o trânsito aleatório, ou o Random Transitor. Em poucas palavras, essa estrela, também vista por Kepler, foi encontrada durante um período de 87 dias, para passar por 28 trânsitos, ou seja, 28 objetos passando em frente a ela, parecendo-se com planetas. O problema é que não há evidência de órbitas regulares e periódicas para esses 28 objetos, como seria de se esperar se fossem planetas. Daí o apelido de Random Transitor. Então, o que estaria acontecendo? As descobertas em comuns foram observadas pela primeira vez por astrônomos cidadãos que analisaram os dados do Kepler na primavera de 2018, e o primeiro artigo, revisado por especialistas, que foi publicado em 28 de junho de 2019 no ARCiv. O astrônomo Hugh Osborne. Ele foi o primeiro a descrever publicamente o Random Transitor em seu blog Lost in Transits. Você também pode encontrá-lo via arroba ExoHug no Twitter. A curva da luz de Kepler de HD de 139139, mostrando os estranhos trânsitos. Painel superior. A curva de luz bruta de 87 dias. Painel central. Curva de luz após filtrar as modulações lentas, devido a pontos de estrela e tendências resultantes do processamento de dados. Existem 28 eventos semelhantes ao trânsito. Painel inferior. Um segmento de 15 dias mais curto da curva de luz, contendo 4 dos eventos semelhantes ao trânsito. Essa imagem é via Rappaport no L-Archiv. Essa publicação foi seguida nos dias seguintes, pelo caloroso debate no Twitter e no Reddit. Os pesquisadores escrevem. Nós identificamos uma estrela EPIC 249706694, que é a HD 139139, que foi observada durante a campanha K2-15, com a missão estendida da Kepler, que parece exibir 28 eventos semelhantes a trânsito ao longo da observação de 87 dias. O aspecto incomum desses mergulhos, todos com a exceção de dois deles, tem profundidade de 200, mais ou menos 80 partes por milhão. É que eles não exibem periodicidade, e seus tempos de chegada poderiam ter sido produzidos por um gerador de números aleatórios. Mostramos que não mais do que 4 dos eventos podem fazer parte de uma sequência periódica. Fizemos vários testes de qualidade de dados para verificar se esses mergulhos são de origem astrofísica. E, embora não possamos ter absoluta certeza de que seja assim, eles têm todas as características da variabilidade da astrofísica em uma das duas possíveis estrelas hospedeiras da abertura fotométrica. Nós exploramos várias ideias para a origem desses mergulhos, incluindo os trânsitos reais do planeta. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, os links estão todos aqui na descrição do vídeo, com todas as alternativas que eles encontraram para esse mistério, ok? A navalha de Okan já está lutando. Hug Osborne, o arroba ExoHug no Twitter, 1º de julho de 2019. Como vocês sabem, a navalha de Okan é aquela que diz que a explicação mais simples provavelmente é a mais correta. E se os alienígenas devem ser considerados nesse ponto? Acho que temos que considerar todas as opções antes de irmos para lá. Esse é um dos sistemas em que provavelmente não será descoberto sem mais dados. Conclusão, o Hansel Transitor é definitivamente uma estrela muito estranha com trânsitos parecidos com aqueles feitos por planetas, mas os objetos não parecem se comportar como planetas orbitais normais. Fiz questão de falar sobre a Random Transitor antes que os conspiracionistas comecem a falar em Esfera de Dyson. Quem quiser saber do que se trata, tem um link na descrição, o que confirmaria a vida extraterrestre inteligente. Bom, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like ou o seu dislike. Desculpem as falhas no meu discurso. Desculpem as falhas na minha explicação aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri